Você já viu um presidente pegar um vídeo de uma pessoa qualquer? Quantos vídeos tem na mídia? Uma caralhada de vídeo. Já viu um presidente pegar um vídeo de um cara simples, cara, que tá querendo trabalhar, e reunir todos os ministros numa mesa e forçar os caras a assistir o que o cara tá passando? Você já viu um negócio desse? Não, então eu vou pôr aqui primeiro o vídeo do cara, tá, que ele fez, vocês assistam, e depois eu vou pôr o vídeo do Bolsonaro forçando os ministros a assistir a porra do vídeo. E olha lá no telão da mesa que você vai ver o mesmo vídeo. Dá uma olhada aí. Ainda tem filha da puta que vai contra esse cara, velho. Isso que é foda. Já aqui no carro, pessoal, ó, meus produtos, ó, aqui, ó. Ó, deixa o celular focar, ó. Inspecionado pela CIPPOA, certo? Aqui, ó, aqui, ó, inspecionado, certo? Ó, ó, aqui, ó, data de validade, data de fabricação, ó, ó, deixa o celular focar. Inspecionado, certo? O pão, ó, o produto direto da fábrica, o produto, ó, inspecionado, ó, com todas as orientações aqui que o consumidor precisa ter, ó, produto com data de validade, tudo certinho, ó, dentro da validade aqui, ó, ó, tudo corretamente. Abrir a empresa do jeito que eles pediu corretamente, mesmo assim eu não posso vender. Porque diz que a lei não permite latiocínios e frios, pão, essas coisas, só permite verduras, certo? Mas, entra no cadastro do MEI, tem lá latiocínios e frios, vendedor ambulante. Aí eu te digo, no Brasil é o seguinte, você vai roubar, matar, fazer o que for, o governo te paga advogado. Bolsonaro, muda isso aí, cara, muda isso aí. Eu tenho mais de 100 currículos esparramados, gente. Tô aqui chorando, não tem vergonha de mostrar a minha cara, não. Tenho mais de 100 currículos esparramados pra arrumar emprego, não consigo. Agora eu tô trabalhando aqui dignamente, também não posso. Tenho que recolher minhas coisas e ir embora. Beleza? Muda isso aí, Bolsonaro, muda isso aí, cara. O produto direto da fábrica, o produto, ó, inspecionado, com todas as orientações aqui que o consumidor precisa ter, ó, produto com data de validade, tudo certinho, ó, dentro da validade aqui, ó, ó, tudo corretamente, abrir empresa do jeito que eles pediu corretamente e mesmo assim eu não posso vender, porque diz que a lei não permite latiocínios e frios, pão, essas coisas, só permite verduras, certo? Mas entra no cadastro do meio, tem lá latiocínios e frios, vendedor ambulante, aí eu te digo, no Brasil é o seguinte, você vai roubar, matar, fazer o que for, o governo te paga de advogado. Bolsonaro, muda isso aí, cara. Muda isso aí. Eu tenho mais de 100 currículos esparramados, gente. Tô aqui chorando, não tem vergonha de mostrar a minha cara, não. Tem mais de 100 currículos esparramados, tá no meu emprego, não consigo. Agora tô trabalhando aqui, dinamê, também não posso. Tem que ir colher minhas coisas e ir embora. Beleza? Muda isso aí, Bolsonaro, muda isso aí, cara. Eu já tinha visto esse vídeo, fui atrás pra saber, realmente, o sim, hoje é muito complicado. E aí E aí